O Atlético não vai renovar o contrato do jogador chileno de 34 anos. E esta, inclusive, é uma decisão que já foi comunicada ao atleta. O chileno de 34 anos sabe que não permanecerá na cidade do Galo em 2025. Ele que disputou 30 partidas da temporada com 986 minutos. Tem seis gols e duas assistências. Seis gols, todos pelo Campeonato Brasileiro e uma assistência no Brasileirão. Outra assistência na Copa Libertadores na América. Só para que vocês tenham conhecimento, ele disputou 576 minutos no Campeonato Brasileiro. E participou de sete gols. Ou seja, um gol a cada 82 minutos é a participação do atacante chileno de 34 anos na disputa do Campeonato Brasileiro. O Atlético não quer permanecer com o jogador. Isso já é de ciência do atleta. E o atleta, inclusive, na próxima temporada, já avalia as possibilidades para o que ele fará na sequência da carreira. O Vargas não queria deixar o Atlético porque ele tem uma noiva aqui de Belo Horizonte. Então, o desejo do atleta era cumprir pelo menos esta temporada de contrato na cidade do Galo. E aí, importante frisar, ele teve algumas propostas. Atlético Paranaense, Fortaleza e Santos apresentaram ofertas pela contratação de Vargas. No entanto, não conseguiram avançar pelo desejo do jogador, que era seguir na cidade do Galo. Agora, independentemente do que o atleta pensa, ele não permanecerá no Atlético para o próximo ano e terá que tomar uma decisão sobre qual será o seu futuro. O staff do jogador avalia alternativas no exterior e também no Brasil. E aí, a partir de janeiro de 2025, Vargas terá que atuar por um novo clube. Ele não permanecerá na cidade do Galo, como eu já trouxe para vocês.